Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as trevas eu venho Irá socorrer O Jordão eu não passarei só Quando as margens do rio da vida chegar E as lutas enfim terminar Ouvirei com certeza Jesus me chamar O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as trevas eu venho Irá socorrer O Jordão eu não passarei só Muitas vezes cansado e triste Aqui parece amigos O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Jesus Cristo é meu guia eficaz O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Jesus Cristo é meu guia eficaz Jesus Cristo é meu guia eficaz